Ligadinho aí, que já já no próximo bloco tem a preparação do Corinthians, que joga esse fim de semana fora de casa contra o Coritiba. E o cara, Jadson, está de volta ao time. Vamos falar do Corinthians, que no final de semana vai a Coritiba jogar com os donos da casa. E ó, o Jadson está de volta, estava suspenso na última partida. E o detalhe é que o Jadson, que é o homem de meio campo, responsável por fazer a bola chegar aos atacantes, ele tem feito os gols. É o atilheiro do time com seis até aqui no campeonato. Então, muito à frente do Malco, do Mendoza, do Romero, só tem um. E o Wagner Love tem três gols, ou seja, a soma dos gols, de todos esses aqui, na quantidade de gols que o Jadson fez, você vai conferir agora na reportagem. Se Jadson agora anda numa boa no Corinthians, isso tem tudo a ver com o dedo de Tite. A confiança que o Tite passou para mim desde quando ele chegou aqui no clube, acho que foi fundamental. Jadson já deu 13 assistências ao longo da temporada. O melhor desempenho do Corinthians, e mais, tem vivido um outro momento especial. O gol do Jadson! Gol do Corinthians! São seis gols no brasileiro. É o artilheiro do Corinthians no campeonato? E isso anda deixando quem joga na frente um pouquinho enciumado. Wagner Love disse ontem, aqui no Globo Esporte. Ele merece, ele está vivendo uma fase muito boa. Espero que ele continue fazendo os gols, porque ele fazendo os gols, ele está me ajudando também. E eu espero ajudar ele para que ele possa fazer mais. Mas se ele puder dar as assistências também, eu vou ficar muito mais feliz com ele. E para o meia, tudo bem. Eu procuro dar mais assistência. Tomara que eu possa ajudar ele ali também, ele nas assistências para que ele faça os gols. Jadson é assim mesmo. Não faz a mínima questão de ser o protagonista do Corinthians. Cada jogador depende um do outro aqui, né? Quando ele está dentro de campo. E é mais a união do grupo mesmo que tem prevalecido nessa fase boa. No fim de semana passado, o suspenso, Jadson não enfrentou o Atlético Mineiro. O Corinthians jogou bem, venceu. Mesmo assim, nesses treinos de preparação para a partida contra o Coritiba, está ali o Jadson, de colete e laranja, treinando entre os titulares. Titular absoluto de Tite. Jadson é peça fundamental para o Corinthians, que anda mesmo de olho na primeira colocação do brasileiro. É claro que a gente tem que jogar cada jogo como se fosse uma final, né? Porque cada vez que a gente fica mais na frente, fica mais risado também. As outras equipes querem tirar proveito disso.